Ford Escort Conversível e Porsche 356 Speedster Buggy! Audi Q8 Toyota Carry, tem um pouco desse aí Aston Martin Audi RS6 Lexus Dodge Ram 1500 Preta Porsche E Porsche Boxster Gol Bolinha Ford Escort Conversível e Porsche 356 Speedster Vermelho, lindo! Mini Cooper Azul Novamente o Subaru Empresa Vermelho Chevrolet Astra É Bravo Porsche 911 Não, é um Boxster Porsche Boxster Chevrolet S10 Americana, cabine estendida Olha que linda Mini Cooper Verde Teto Branco Porsche 911 Volkswagen Santana Sem Paralama Porsche Macan Rolls Royce Conversível Isso sim é chique Caríssimo! Porsche 911 Amarelo Fosco Land Rover Defender E é um 90 Carinha Novamente Audi A1 Duas portas Ford Escort Lindo! Ford Mustang Branco V8 Temos ali Porsche Cayenne Com rodas douradas Fiat Punto Tijetti Fiat Punto Tijetti Novamente a Minivan da BID Novamente a moto com carona Olha que legal Jaguar S Type Na cor verde Bem britânico Audi Azul Q3 Linda a cor Fusca Azul Chur CLs A cor verde Astro Ótimo estado Peugeot Moatão Olha só esse Jeep que legal Um Jeza BMW M3G80 Aston Martin Range Rover Porsche 911 Geração 997 Carreira S Fase 2 Porsche 911 Targa BMW Série 5 535i Honda Accord V6 Volkswagen Touareg V8 Mini Cooper John Cooper Works Tomar tinha um espetáculo né Poucos em Curitiba Em São Paulo Tem vários Jaguar Jaguar Olha só a máquina Brilhando Brilhando O Porsche 911 Olha que legal Um dos mais incríveis que eu já vi Porsche Cayenne Todo preto Linda roda Pinças de freio em amarelo Jaguar Saudando um oi ali Um Chevrolet Cadete GS amarelo Poucas unidades do carro né Encontramos aqui em São Paulo Em Curitiba Eu sei que tem um Porsche Conversível Teto do vinho Retomando aqui com o Cadete Tem detalhes em preto Ótima unidade O interior Também é amarelo e preto Olha aí a frente Carro especial né Difícil ver ainda mais nessa cor Deixa eu ver se dá pra ver melhor ali do outro lado O interior Porque é exatamente Igual Ao exterior do carro Ó Couro Amarelo e preto Chevrolet Cadete GS Primeira vez que eu vejo um Kia Karens vermelho Normalmente são prata Porsche 911 amarelo Fantástico Olha o barulho Audi RS6 Temos uma Ferrari 360 Modena V8 Coupé Mini Cooper John Cooper Works Coupé Cheg했어요 Cheg Whales Tempo Em Perce Amarelo Co Wo Vamos lá.